Quando o surto ao viver imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente E a pureza do prédio não tarda E o palmeira sua pronta partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e vencer e mostrar Que de fato é campeão Perceza que ninguém faça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Perceza que ninguém faça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente E a pureza do prédio não tarda E o palmeira sua pronta partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e vem sempre mostrar Que de fato é campeão Perceza que ninguém faça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Perceza que ninguém faça Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver imponente No gramado em que a luta o aguarda E sabe ser brasileiro Tôs tentando a chuva vibrar Pessoasihat coisas Aquele dia que vem por aí E sabe se deve напartir E波ada Mas na próxima E aí E aí E aí Obrigado.